Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei Perdi da mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei Perdi da mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente E o que eu sei É 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 que eu sei